A atriz que trabalhou ao lado de Bruce Lee em Um Dragão Chinês, A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão? A mulher que além de ter um relacionamento profissional, teve uma amizade duradoura com o grande mestre das artes marciais? Eu sou Alex Michael e você verá agora algumas curiosidades sobre Nora Miao. Então não se esquece do like e de conferir se é inscrito. O chão em man, mais conhecida como Nora Miao, nasceu em 8 de fevereiro de 1952 na Grã-Bretanha de Hong Kong, na China. Nora frequentou a escola Kowloon de Santa Teresa. Contratada pela Golden Harvest, passou seu tempo fazendo filmes em Hong Kong e em Taiwan, onde estrelou vários filmes de romance. Começando sua carreira em 1968, na época ela era a única atriz a ter um contrato exclusivo com a Golden Harvest. Miao trabalhou bem com Ko Shun Tsung, um ator, diretor e político taionês em vários filmes. Ela contrassenou também com Bruce Lee e Jack Chan. Nora Miao apareceu nos três primeiros filmes de Bruce Lee em Hong Kong e se tornou a única atriz a compartilhar um beijo na tela com o lendário Bruce em A Fúria do Dragão. A família de Bruce Lee e a de Nora Miao se conheciam há muito tempo. Os dois se conheceram quando crianças, mas só tiveram uma relação melhor no set de O Dragão Chinês. Nora Miao seria a irmã de Bruce Lee no roteiro original criado por Lee de O Jogo da Morte. Nora Miao não reagiu bem à morte de Bruce Lee, esteve em seu funeral, e mesmo após vê-lo, não acreditava que uma pessoa tão boa teria se partido tão jovem. Ela queria acreditar que as notícias sobre a morte de Bruce Lee fossem falsas. Ela também estrelou ao lado de Jack Chan em seu primeiro grande filme, A Nova Fúria do Dragão, e também no clássico, Garras de Dragão. Nora se aposentou da atuação no final da década de 80, e em 1981, ela formou uma nova empresa de cinema com seu irmão Rick Chan. Durante os anos 90, apresentou um programa de televisão noturno para o canal CFMT em Toronto. Miao atualmente mora em Toronto e apresenta um programa de rádio Coffee Talk na rádio CCBC. Nora Miao voltou a atuar em Hong Kong no ano de 2008, lançando mais três filmes. Run Papa Run, de 2008, Merry Go Around, de 2010, e Bulgária, de 2012. Nora Miao hoje tem 70 anos de idade. Shannon Lee perdeu o pai logo cedo, mas construiu uma carreira memorável, e se você quer saber mais sobre ela, é só clicar no vídeo ao lado. Até a próxima e valeu!